Opa! Eu sou o Fábio Dutra e o vídeo de hoje é para te ajudar a você entender como você faz para atender bem o seu cliente. Eu estou cansado de ver vendedores ou aqueles que se dizem vendedores fazer aquela clássica pergunta, opa, tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Sabendo que o cliente vai mentir. Sim, sabe por quê? Porque o cliente fala assim, não, eu estou só olhando, obrigado. E aquele vendedor café com leite fala, tá bom. E acabou de desperdiçar uma excelente oportunidade de vender. Repara só, se o cliente parou na frente da vitrine, alguma coisa chamou a atenção. Só que alguma coisa chamou a atenção na vitrine. Quando você faz uma abordagem que não chama a atenção, o cliente fala, ih, essa loja é mais do mesmo, isso aí é mais um vendedor. Eu venho repetindo ao longo dos meus vídeos que clientes adoram comprar, mas não gostam de comprar de vendedor. Você deve passar por isso. Você gosta quando você está na vitrine de uma loja, vem o vendedor te abordar e faz essa pergunta? Talvez você use essa mesma mentira para aquele vendedor. Então vamos lá. Esse vídeo tem dicas diretas, práticas, para você saber vender bem, saber atender bem o seu cliente. A primeira coisa é entusiasmo. Vamos lá. Você compraria de alguém que chega para te abordar assim, olhando para baixo, falando triste, quase implorando para você comprar? A verdade é que não. Você não é comprada essa pessoa porque você fala, ih, tem alguma coisa errada com essa pessoa, tem alguma coisa errada com essa loja, com essa empresa. Então a primeira coisa é entusiasmo. É básico, mas é fundamental. Entusiasmo é bota um sorriso na cara, ajusta o teu corpo, a tua comunicação não verbal, a tua fisiologia, fisiologia e vai para cima. Vai para cima com a postura de vencedor. E aí a segunda coisa é saber perguntar. Não é perguntar coisas do tipo, posso ajudar em alguma coisa. Não. Pergunta que faça o cliente olhar para você e falar, esse cara é diferenciado. Do tipo, por exemplo, você já teve experiência antes com ar-condicionado tipo split? Você prefere economia de energia ou ruído? Ou os dois são muito importantes para você? Ou de 0 a 10 me diga quanto você dá para economia de energia? Você sabe como é que funciona um sistema desse? Você sabe a diferença de um para outro? Mesmo que o cliente chegue te dizendo, oi, tudo bem? Eu quero esse ar-condicionado de 9 mil BTUs. Ou eu quero esse ar-condicionado de 60 mil BTUs. Mesmo que ele já chegue escrito o que ele quer, é teu papel, enquanto especialista, convencer ele do contrário, sem demonstrar que você está convencendo. Fazendo as perguntas certas. Perguntas de tal forma que ele olhe para você e diga, esse cara é diferente, ele tem alguma coisa diferente. Ele realmente está me fazendo perguntas que estão me fazendo refletir. O cliente precisa olhar para você e falar, esse cara não quer me empurrar a qualquer coisa. Esse cara quer entender qual é a minha necessidade. A terceira coisa é saber ouvir. Saber ouvir. Quando você faz as perguntas certas, vem as melhores respostas. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um caderno e caneta na mão, toda vez que você for conversar com um cliente seu, você vai pegar o caderno e caneta na mão e vai anotar. Porque quando você anota, você demonstra para ele que ele é importante para você. Que o que ele está falando, você não vai esquecer. Esse simples gesto, o cliente olha para você também e repara, cara, tudo o que eu digo para ele é importante. Ele não vai esquecer, afinal ele está anotando. As minhas demandas são importantes para ele. Isso que eu estou falando é uma técnica de negociação chamada empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. E quando você faz isso, você está dando uma excelente demonstração de que o outro é importante para você. E que você não está ali só para vender. Você está ali para entender exatamente o que é o ideal para aquele cliente. Olha, já dei a quarta dica, anotar, anote tudo. A quinta dica é se diferenciar. Repara só, você vai fazendo perguntas diferentes e vai demonstrando para o cliente que você é diferente. Você vai ouvindo e vai anotando. Você já está se diferenciando. E aí, suponhamos que você fale para ele, então vamos fazer uma visita técnica. Ou, olha, eu te entrego isso na quinta-feira. Ou você pergunta para ele na hora do fechamento, você vai levar só essa máquina ou vai levar para outro ambiente também? Você gostaria, por exemplo, de climatizar sua sala também? Você gostaria de levar todo esse conforto, toda essa economia para o seu escritório? Ou seja, perguntas diferenciadas. Mas não é por aí somente. Você determina com ele que a visita técnica vai ser no dia 10. Um exemplo, no dia 10. E aí você combina tudo no dia 10 com ele. E aí ele vai embora. 20 minutos depois, você liga para ele e fala, suponhamos que o nome dele seja Cláudio. Fala, seu Cláudio, tudo bem? Aqui sou eu, Fábio Dutra, da loja tal. A gente acabou de combinar no dia 10. Pois bem, eu tentei priorizar aqui o senhor e vi que tem uma lacuna na agenda no dia 8. Eu queria priorizar esse atendimento. Dá para no dia 8 o senhor nos receber às 8 horas? Algo do tipo. Na hora que isso acontece, esse cliente fecha na cabeça dele pô, essa empresa é diferenciada. Pô, esse cara é diferenciado. Esse cara me atendeu bem, com entusiasmo, com sorriso. Anotou o que eu estava falando, fez perguntas diferentes, tentou entender as minhas necessidades e ainda me prioriza. Realmente essa empresa é diferenciada. E aí, amigo, começa a acontecer uma coisa mágica. Começa a entrar em campo uma coisa chamada valor versus sai de campo o preço. Naquele momento, você passa um recado para ele. Eu e minha empresa e o meu serviço são diferenciados. Você vai encontrar preço e aí nos penduradores por aí. Mas comigo é qualidade. E você demonstra isso nas suas atitudes. Daí em diante, meu amigo, alguma vez você na casa dele, aí as suas chances de fechar aquela negociação aumentam em muito. Eu espero ter te ajudado. Pegue esse vídeo agora e compartilha com teus amigos da refrigeração que estão precisando receber isso. Já deixa o teu like aqui. Quando você deixa o teu like, o teu comentário, mais e mais pessoas assistem esse vídeo. Um forte abraço. Rumo ao extraordinário. Tchau.